E aí clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente está voltando com a Axion Verge, um dos melhores Metroidvanias já feitos segundo o especialista, foi feito por um cara só, Thomas Rappi, e é fantástico, é fantástico, está disponível para Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch e também para computador, hoje a gente vai jogar mais uma área, pegar muitos upgrades e matar um chefe com toda certeza, vamos lá. No último vídeo a gente encerrou em CUR, derrotou um chefe, pegamos um pulo um pouco mais alto e também esse bug de atravessar as paredes se vira quase um glitch, hoje a gente vai continuar subindo e vamos entrar numa área totalmente nova e bastante explorável, que se chama, ainda é CUR, olha só que beleza, achei que era outro nome, muito bem, a primeira coisa que a gente encontra aqui são essas tartarugas, elas meio que sofrem de gases, a gente não tem as ferramentas certas para enfrentá-las, mas não tem problema, é só ignorar que a gente já consegue atravessar a parede, essa é a nossa habilidade, e aqui a gente ainda não consegue atravessar, não tem problema, vou subir, um jeito de matar essas tartarugas é utilizando a broca, só que a nossa vida está bastante consumida, tá com ela no fim quase, a coisa não vai bem já, não sei se a gente vai conseguir sobreviver aí, dificilmente, ok, pegamos um pouquinho de vida, dá para a gente respirar um pouco, o que que tem aqui para baixo, tem um, tá indicando que tem duas portas para baixo, aqui para baixo, a gente só viu uma, ah certo, realmente aqui a gente não consegue entrar, vamos continuar subindo, essa área bem bonita, tem uns alvéolos ao fundo, parece mais umas colmeias né, é esquisito, também tem umas rochas, então muito cuidado ao avançar, vamos descer aqui, é onde a gente subiu, a coisa não vai bem, então os inimigos bem, bem fortes, aqui a gente já encontra, um save, ai que bom, pelo menos não volta lá para o começo, vale lembrar que nesse jogo mesmo, se você morrer, acaso morreu, não tem problema, você não perde nenhum, nenhum trecho explorado no mapa, e também, nenhum upgrade, bom, aqui deu ruim, oh, quase deu ruim também, a gente tem que subir, vamos um leve desacerto, salvando, isso aqui parece aqueles bichos do Half-Life, tem que ter calma aqui, não adianta, vamos desdreblando aí como dá, essas pedras caindo elas são incômodo mesmo viu, a gente encontra mais uma passagem, a gente consegue atravessar essa parede, mas ali a gente não consegue pular, aqui a gente pega um upgrade muito legal, que é o drone remoto, isso aqui é bastante útil, vocês vão ver, então por exemplo, tem muitas passagens como essa, que a gente não tem acesso, e só com o drone para chegar, o drone também tem um HP, está em laranjinha, é isso, abrimos aí, depois você clica com um botão e ele volta para onde estava antes, olha só que interessante, mais uma daquelas áreas secretas deve ter por aqui viu, o comportamento aí, o comportamento da tela tem uma área secreta por aqui, deixa isso para outro dia, a gente vai se lembrar disso, vamos descer, que eu me lembro muito bem, de uma área onde poderemos usar o drone aqui para baixo, devo salvar? Tanto faz, eu mencionei no começo do vídeo, isso não tem importância, essas tartarugas são muito fortes, já vai subir aqui ó, onde vamos usar novamente o drone, o drone parece um carrapato, o drone não é muito forte, o dano dele não é muito alto, mas é possível se recuperar, tomamos umas pancadas, mas também não, tudo bem, o que temos aqui agora? hipoatomizador, cada projétil libera outros projéteis adicionais a uma certa frequência, interessante, não necessariamente precisa voltar tudo, você pode apertar Q e volta direto, não é possível matar a tartaruga com uma investida só, beleza vamos descer agora tudo, eu acho que no mapa agora, a gente ainda não veio para essas bandas, vamos tomar, ah olha só que beleza, a gente vai usar aqui o bichinho, voltando à área anterior hein, que é a mesma área na verdade, só que a área fechada vamos dizer assim, usar o drone mais uma vez, se fingir que não é com a gente, isso vai dar ruim hein, a gente já tem mais um bagulho fermentando, o que que é isso? Disruptor direcional 2, melhora o poder de disrupção, ah agora a coisa vai ficar boa, a gente vai voltar lá para cima de novo, não sei porque eu acho engraçado essa unha cantando, sinceramente não sei nem o que pensar dessa música, a gente vai voltar lá para cima de novo, apesar de parecer que a hora de ir ali não é, a gente fala isso com essa segurança toda, porque a gente já zerou esse jogo, a gente zerou duas vezes, tem mais de um final, ou não, não é bem que tem mais de um final, tem um final mais completo e um final menos completo, aqui onde a gente tinha que ir, tomamos hein, pegar aquela arma, esquisita, paciência a gente consegue derrotar todos os inimigos, agora a gente consegue alterar os inimigos, ficou uma coisa muito esquisita, parece um bug, um bug, água ácida também, desalterada, nesse caso aqui é bem específica, então conseguimos passar dessa parte sem tomar dano, isso é um milagre, talvez nós estamos evoluindo nesse jogo, acabei de falar, já tomamos um desacerto, tem uma coisa legal, agora as tartarugas, você consegue alterar a genética delas, fica mais fácil derrotá-las, não precisa usar broca, não precisa usar broca, não estou bem? a gente já viu ele em outro momento, é bem feio a área, não sei se isso é uma planta, ou se é uma máscara, eu sei que é horrível, mais um save, eu acho que o chef está muito próximo, para derrotar esse chef é muito tranquilo, desde que você tenha pego o equipamento certo, adivinha só, outro monstro gigante e armado, quem é? você é demônio? não, sou um cara normal, acredite, eu nem queria estar aqui, ele carrega armas, mas não parece, estou confuso, só carrego essa arma para defesa, se você me liberar não vou usá-la, não posso confiar em mim, não posso confiar em Atetos, mas por segurança, ele deve morrer, muito bem, é só usar essa arma aqui, desviar desses tiros, que doem bastante, e atirando, nossa, estamos tomando assim, muito, está dando trabalho hoje, ele fica ali com a máscara fechada, tem que ficar usando essa arma aqui, o máximo que não puder, que coisa não é boa viu, a nossa situação não é boa, já deu né, já deu né, finalmente, finalmente, derrotamos, ele vira um, esse último parecia relutante em lutar, é um senovo, o que está acontecendo, os soldados de Atetos, eram simples humanos, ele usou, seu patógeno para transformá-los, mas as vezes, eles se lembram um pouco, de quem eram antes, então, eu matei gente inocente? não, eles eram, os mais leais a ele, eles ajudaram a espalhar o patógeno, é, talvez não sejam inocentes, mas assim, são pessoas, tem como eu me liberar, sem precisar matá-los? não, pelo menos, eu acho que não, mas 3, se você tivesse presenciado tudo, você também não ia querer que eles vivessem, muito bem, a senova, parece ter um rancor imenso, só porque eles, só porque o Atetos, destruiu o planeta dela, não é nada demais, né, vamos seguir em frente, uia, o que que é isso? 3, essa era a Catrahasca, Catrahasca, ela era aliada de Atetos, tentou nos matar, mas impedimos, e aí ela morreu, vocês não parecem ter muita mobilidade, como fizeram para lutar? drones, foi que sobou, após todos morrerem, mas então, Atetos desativou até eles, ela não parece, ah tá, entendi, tem um buraco na cabeça dela, olha, a gente consegue entrar dentro da cabeça dela, a gente consegue entrar dentro da cabeça dela, que coisa terrível, está com cara de, está com cara de que vai ser difícil, vamos dar uma olhada no mapa, a gente está contornando, talvez tenha que ir para lá, eu acho, que a gente vai encerrar por aqui, se não, vai ficar muito longo este vídeo, olha que é fácil de passar, o que é isso aqui? Obrigado, os drones agora podem nos consertar, e agora? Seria bom verificar se a Ophelia está sendo consertada, ela tem maneira de conter patógeno, você também queria questioná-la sobre ruptura, esse é o x da questão né, Atetos está usando a ruptura para prender vocês aqui, e matá-los aos poucos, sim, então nosso objetivo principal é impedir Atetos, secundário a encontrar Ophelia, mas você precisará descobrir como alcançá-los, faz sentido, vamos ver o que consigo achar, muito bem, ativamos os tais dos drones, e a gente vai encerrar por aqui, já muita coisa feita né, a gente pegou o drone nosso, a gente fez o upgrade aí na nossa, a nossa máquina de escultura, a gente pegou uma arma nova, que é meio lixona, mas ela serviu para matar bem o chefe, ativamos os outros drones de reparo, e derrotamos um chefe, bastante coisa para o vídeo de hoje, a gente vai encerrando por aqui, se vocês gostaram, deixa um like, se inscreva no canal, dá um like nos tweets, a gente joga muitos Metroidvanias, para muitas plataformas, deixa um comentário aí para a gente, a gente sempre gosta de estar lendo, e fica assim, até o próximo vídeo, viva a amizade!